Foi publicado o edital do concurso do Senado Federal e uma pergunta que muitos concurseiros me fazem é Alessandro, dá tempo de ser aprovado nesse concurso? Sinceramente, não sei. Não tem como te responder e essa pergunta não serve para nada. A pergunta que você tem que fazer é Você está disposto a fazer o seu melhor até o dia da prova? Se você disse sim, continue assistindo esse vídeo. Porque para você fazer o seu melhor até lá, você vai precisar fazer duas coisas. Primeiro, ter comprometimento. E isso só depende de você. A disciplina, realmente se comprometer com o seu estudo, abrir mão do que for necessário para atingir o teu objetivo de passar no concurso do Senado Federal. E aí, você está disposto a dar o seu melhor? Você realmente está disposto? Você está 100% comprometido com esse seu projeto? Perfeito? Se você disse sim, perfeito. Agora, nós vamos passar para o segundo componente. E esse realmente não depende de você. Que é, você precisa de um método. Um método é um veículo que faz com que você saia de onde você está e chegue até a aprovação. Um método é o que vai determinar o seu desempenho nesse concurso. Porque o método é que define a sua forma de estudar para você ter o máximo desempenho. Sabe, estudando videoaula, estudando PDF, resolvendo questões, fazendo simulados. Como que você pode aproveitar ao máximo o tempo que você tem disponível para potencializar os seus estudos e utilizar também da melhor forma os recursos que você tem à sua disposição. Porque também não adianta só ter um curso preparatório, por exemplo, se você não sabe usar esse curso da melhor forma. Então, tudo isso é que o método vai trazer para você. E é por isso que eu estou aqui, porque eu quero te convidar a aprender o método de estudo de alto desempenho. Foi o método que eu utilizei para passar em seis concursos públicos. E que, se você utilizar, você vai ter o melhor resultado nessa prova do Senado Federal. Eu te garanto. Então, faz o seguinte, clica no botão que está aqui abaixo, se inscreva agora mesmo, gratuitamente, no evento Jornada Dessa Vez Eu Passo. Porque lá eu vou ensinar todo o passo a passo do método de estudo de alto desempenho para você aplicar no seu estudo para o Senado Federal. E, com certeza, você vai ter ótimos resultados. Esse evento vai acontecer dos dias 30 de agosto ao dia 1º de setembro. Vai ser online e gratuito. Então, não perca essa oportunidade que você vai ter de aprender um método que realmente vai fazer você melhorar o seu desempenho nos estudos. Então, clique aqui, faça sua inscrição. Te espero na jornada. Dessa vez, Eu Passo.